O Brasil registrou cerca de 700 casos de varíola dos macacos, só esse ano. Preocupada com a disseminação da doença pelo mundo e com o surgimento de uma nova variante na África, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, emitiu um alerta e pede que vacinas comecem a ser produzidas em caráter emergencial. Cansaço, febre, calafrios, dor no corpo, feridas na pele. Esses são alguns sintomas da M-pox. A doença ficou popularmente conhecida como varíola do macaco, apesar de não ter participação do animal na transmissão para seres humanos. Os primeiros casos foram diagnosticados em 1970, no Congo. Desde então, a frequência e a gravidade dos surtos aumentaram. Uma preocupação de surto global surgiu em 2022 com a doença sendo diagnosticada na Europa e América do Norte, mas foi rapidamente controlada com uma combinação de vacinação e informação de saúde pública. Agora, a Organização Mundial de Saúde emite um alerta sobre uma nova cepa mais forte, que está se espalhando em alguns países na África, gerando preocupação entre as autoridades de saúde em todo o mundo. A transmissão da M-pox ocorre por contato físico com secreções infectadas das vias respiratórias e feridas na pele da pessoa infectada, e também com compartilhamento de objetos contaminados. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, o continente vive uma alta de 160% nos casos da doença em relação a 2023, espalhados por pelo menos cinco países. Já foram registrados mais de 14 mil casos e 511 mortes este ano só no Congo. Segundo o diretor-geral da OMS, existem duas vacinas para a M-pox que foram aprovadas pelas autoridades reguladoras. Embora o cenário atual na África mostre a necessidade de manter a vigilância de novos casos, o panorama não caracteriza surto. O objetivo, nesse momento, é interromper a transmissão da M-pox com foco prioritário em grupos de alto risco de exposição ao vírus com medidas efetivas de saúde pública. O contágio da doença não tem nenhuma relação com a vacinação contra a Covid-19. A infecção é causada por um vírus e não um efeito colateral de imunizantes.